Presidente, deputado Coronel Telhada, deputado Alessi Brandão, nobres colegas, eu quero utilizar a tribuna desta casa no dia de hoje para trazer aqui uma importante reflexão que faço, inspirado pelo Roda Viva que assisti no dia de ontem. Ontem tivemos uma entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, do ex-presidente da República e ex-presidente do meu partido, o MDB, Michel Temer. E o Temer, além de fazer uma prestação de conta da sua gestão, ele também fez ali uma reflexão sobre os partidos políticos e, em especial, sobre o MDB. E eu tenho um respeito muito grande por todos os partidos, reconhecimento pela importância do papel de cada partido político e não poderia deixar de ressaltar e destacar aqui o papel que o MDB tem, teve e, com certeza, continuará tendo no protagonismo, na contribuição, no desenvolvimento do nosso país. Volta-se no passado e sabemos que a redemocratização do país passou muito dentro dos trabalhos e dos líderes ligados ao MDB, integrados com outros partidos também nesse processo. E, dentro desse contexto, e eu na condição de líder da bancada do MDB aqui nesta casa, destacaria alguns pontos que o presidente abordou ontem. colocou, por exemplo, ao falar um pouco da prestação de conta do seu trabalho, sobre a reforma do ensino médio, que foi um avanço importante, a reforma trabalhista, conquista histórica pelos avanços que ela significou e mostrando que toda aquela preocupação que tinha quando se votou, na realidade é o contrário, ela vem para ajudar ainda mais tanto o trabalhador como o emprego e a renda. Também o início da reforma da Previdência, agora praticamente sendo concluída no Senado, uma necessária reforma e que vem, com certeza, com os debates que acaba tendo, mas contribuir para esse momento da economia do país. Também destaco e destaco, para afirmar com muita ênfase, a situação como o Temer assumiu na época o país com menos 4% do PIB e, ao final, do governo com mais 1%. Então, tivemos aí o reflexo dessas mudanças. Passada essa questão da gestão, que merece todo o reconhecimento do grande presidente e vai ser, com o tempo, reconhecido como um dos maiores presidentes da história desse país, eu diria mais. E aí é esse o ponto que eu quero chegar com relação aos partidos. É a reflexão... Um minutinho, deputado. Nós temos... Atenção aí, se o pessoal... Vou só falar uma vez. A galeria não deve se manifestar enquanto o deputado estiver fazendo uso da tribuna. Se houver novamente, eu vou pedir a retirada dos senhores. Por gentileza, esse é o regimento, tem que ser cumprido. Me desculpe, deputado, por gentileza. Obrigado, presidente. Dentro do tema que vai direto à questão partidária, eu fiz uma introdução da gestão do presidente Tema, agora voltando para a questão partidária. Na reflexão partidária, ele vem e propõe um tema que foi artigo do Estadão, que eu quero ler um trecho aqui, presidente Coronel Telhado, e depois pedir que pudesse ser dado como lido e publicado aqui nos anais da casa. Qual é o artigo? A pacificação do país. Eu falo isso porque cada partido tem as suas bandeiras que trabalham. O dos trabalhadores tem a sua, o PCdoB tem a sua, e cada um elege a sua bandeira. E o MDB elegeu, entre outras, a redemocratização. Agora nós temos com a liderança do deputado Baleia Rossi na Câmara Federal a reforma tributária, importante e necessária, e o Baleia Rossi tem feito isso como parlamentar, mas também em especial como presidente do MDB de São Paulo, que é, e caminha aí com quase que uma unificação para ser o nosso presidente nacional. E, dentro desse contexto, a proposta e o tema trazido pelo Michel Temer é a pacificação do país. Vou ler dois trechos do artigo. Pacificar o país significa vê-lo unido, não nas ideias, nem nos desejos e aspirações de cada setor da nacionalidade. Pacificar não significa que não haja situação e oposição. Não significa que não haja disputas corporativas. Significa, contudo, que todos terão o objetivo único, o crescimento do país e o desenvolvimento do seu povo. Essa afirmação autoriza a diferença de conduta, mas nunca da ação. Esta há de ser unitária em defesa do país. Aliás, uma das notas que caracterizam o Estado e a soberania está definida pela vontade do povo, que é o único titular do poder, para traçar o seu destino. E, para chegar a esse desiderato, o primeiro passo é cumprir o disposto na Constituição Federal. Afinal, o direito existe para regular as relações sociais e para que cada um saiba quais são os seus direitos e deveres. E daí que decorre a chamada segurança jurídica e o que é que a Constituição estabelece como ordem imperativa para todos os nossos brasileiros. Por fim, leio o último trecho aqui, presente. Está escrito e tem como linha condutora o cumprimento rigoroso da ordem jurídica, mas não poderia ficar sem uma sugestão, a meu ver, indispensável, a de que se construa um grande pacto político com vista à pacificação interna do país e à paz nas suas relações internacionais. Isso porque as relações, sejam governamentais ou privadas, andam tão tumultuadas que se impõe esse conserto. O presidente da República, com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, podem articular-se, como já fizeram no passado recente, para convidar presidentes e líderes dos partidos, governadores, sindicalistas e empresários para esse pacto nacional, cujo objetivo é a pacificação nos termos descritos no início deste artigo. Recorde-se o pacto de Moncloa. Promova-se um pacto do Alvorada. Era essas minhas colocações. Peço, presidente, agradecendo a compreensão de estender um pouquinho mais, que possa fazer a publicação deste artigo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.